Fala galera do canal RIC Viagens, pronto para mais um passeio imperdível em nosso canal? Neste vídeo mostraremos para vocês como foi o nosso passeio ao Natal Imperial de Petrópolis, realizado em uma excursão organizada por nossa amiga Carla. E no caminho mostraremos tudo para vocês, como chegar, os pedágios que precisam ser pagos, nossa parada para o café na Casa do Alemão, a chegada à cidade e os pontos turísticos de Petrópolis, como por exemplo o Palácio Quitandia. Mostraremos todo o seu interior, as atrações e curiosidades do lugar e toda a sua estrutura, que é linda. Já no centro de Petrópolis, a Casa de Santos Dumont. E no final do dia, a razão do nosso passeio, a cidade iluminada para o Natal de Petrópolis. Então, fique com a gente até o final do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para novas notificações e compartilhe com amigos e familiares. Vem com a gente galera! Bom dia galera do canal RIC Viagens! Gente, dia lindo! Acordamos cedo hoje, são seis e meia da manhã e a gente está saindo aqui para mais um passeio aí no canal, para poder mostrar para vocês tudo que a gente faz aí com relação a passeios, com dicas de onde ir, o que fazer, como se hospedar. Então, quem já conhece o canal RIC Viagens, sabe que a gente está sempre trazendo uma novidade para vocês. E hoje, nós estamos saindo aqui agora, vamos para uma festa muito legal, o Natal Imperial em Petrópolis. É quando a cidade fica toda iluminada, nós estamos no mês de dezembro já, então chegando o Natal, a gente vai lá para mostrar para vocês tudo que tem na cidade, como que é a festa, como a cidade vai estar bonita. E a gente vai estar saindo daqui agora. Lembrando também pessoal, que o canal RIC Viagens possui a parceria com o aplicativo de economia Prime Gourmet, sua nova maneira de economizar nos seus passeios e viagens. O Prime Gourmet é aquele aplicativo que te dá desconto em todos os serviços que você faz nas suas viagens. Ou seja, tudo que você adquire, você ganha a metade, 50% é desconto. Então, se você ainda não tem o Prime Gourmet, assine o seu, faça o seu e use o cupom de desconto RICVIAGENS, que você já ganha 10 reais de desconto no momento da sua assinatura. E também temos parceria com a empresa WNS. Se você precisa de um visto americano, estrangeiro para a sua viagem internacional, fale com a gente. A WNS faz para você todo esse serviço de visto americano para a sua viagem internacional. No mais, fique com a gente até o final e pegue todas as dicas dessa viagem incrível. Vem com a gente galera! Então pessoal, chegamos aqui ó. Vamos começar o nosso passeio, que é uma excursão. Esse aqui é o ônibus que vai conduzir a gente aí. E vai ter uma parada no restaurante alemão para a gente fazer um café, tomar um café. O pessoal vai esticar a perna, poder ir ao banheiro. Então, o pessoal já está chegando aqui ó. Está todo mundo aí. E vamos lá, vamos para o nosso passeio. Vamos começar o nosso passeio agora e mostrar para vocês aí tudo que precisa saber para curtir o Natal Imperial lá em Petrópolis. E aí ó, a guia do passeio. Vamos Carlinhos, vamos para mais um passeio aí. E aí, Juninho, está gostando? Maravilha meu amigo. Vamos para mais uma? Uma graça de Deus. E aí, vamos embora Carla, para onde é? Qual o passeio? Fala um pouquinho do passeio aí Carla. Natal Imperial. Isso aí, partindo aqui para o Natal Imperial de Petrópolis. Nosso passeio se inicia na BR-101, Rio Santos. Logo após, pegaremos o Arco Metropolitano, onde passaremos pelo primeiro pedágio da nossa viagem. Já na rodovia Washington-Louis, passaremos pelo segundo pedágio, antes de subir a serra para Petrópolis. Subiremos a Serra das Araras. Até chegarmos ao ponto da nossa primeira parada, que vai ser na Casa do Alemão, para tomarmos um café e idas ao banheiro. Então pessoal, chegamos aqui no Alemão, na Casa do Alemão, primeira parada aí do nosso passeio. O ônibus parou agora aqui, ó. O pessoal vai descer para tomar um café. A gente vai mostrar um pouquinho aí da Casa do Alemão para vocês aí. A Casa do Alemão é a parada mais tradicional rumo a Petrópolis. Isso porque a rede de lanchonetes oferece opções deliciosas em seu cardápio. E além de utilizar o local para um pit stop durante as viagens, dá para fazer um lanche super gostoso e ainda utilizar os banheiros do local, que são super livres. Algumas unidades possuem até entretenimento para as crianças e é um lugar que vale muito a pena parar. Uma galera que sempre visita o local são os adeptos do motociclismo. Os clubes sempre deixam seus botões afixados no mural do local. Tá gostando? Não, não é mesmo. Já na entrada da cidade, existe um busto que eu realmente não sei de quem é. Quem souber, deixe aí nos comentários de quem é esse busto. E logo ao lado está o portal de entrada da cidade, onde teremos todas as informações turística e histórica através da nossa guia local, a Cris. Muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos a Petrópolis. Quem aqui é a primeira vez que vem na cidade? Tem alguém? Tem alguém. E quem já veio e está retornando, eu espero apresentar de uma maneira diferente, né? Hoje Petrópolis está comemorando uma festividade do nosso calendário, que é o Natal Imperial, tá? Mas não vai deixar de ter muita história na cidade aí pra vocês conhecerem. Então o nosso primeiro ponto que a gente vai visitar, ele é um ponto bem próximo, tá? É aqui na frente o Palácio Quitantinho, que foi construído, gente, pra ser o maior hotel casil da América Latina. Ele foi construído em 1944, mas os jogos foram proibidos no Brasil em 1946. Então como o cassino só durou dois anos, né? E vocês vão ver que é uma obra faraônica, e eu vou estar falando mais dele pra vocês, e a gente vai ter um tempinho aí pra estar visitando o Palácio Quitantinho, tá bom? Então pessoal, chegamos aqui no primeiro ponto de parada do passeio, e é o Palácio Quitantinho. A Guia nos deu uma explicação aqui do Palácio, ele contou um pouco da história, e a gente vai fazer uma pegada dele agora pra vocês, mostrar como que é por dentro, e vamos lá, vamos ver o que tem de bom aí. Lá dentro tem muita atração, muita coisa pra ver, e a gente vai mostrar tudo pra vocês aí. O Palácio Quitantinho possui 50 mil metros quadrados e seis andares, divididos em 440 apartamentos e 13 grandes salões, com até 10 metros de altura. Bem na frente do hotel, existe um lago em formato do mapa do Brasil, mas de cabeça para baixo em relação à posição do hotel. A região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ficam do lado esquerdo do lago. No meio do lago, há um bico que pertence à região sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. Já à parte direita, está a região nordeste. Tchau, 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 tchau. No dia da nossa visita, o lago estava ainda mais bonito, e enfeitado com uma grande árvore de Natal, que certamente, à noite, ao acender das luzes, fica ainda mais bonito. Então, pessoal, agora nós vamos entrar aqui no Palácio do Quitandinha. Já fizemos umas imagens aéreas para vocês aí. Ali o lago, que é muito bonito. E agora a gente vai entrar aqui no Palácio do Quitandinha, para ver como é que é lá dentro. Vem com a gente. Entrando aqui no Palácio, pessoal, a gente já consegue ver o quão luxuoso e bonito ele é. Seguindo aqui pelas suas salas, já é possível ver muita obra de artes, quadros. Aqui uma pintura em parede de Dom Pedro II. Aqui em um dos salões, tem esse chafariz lindo, ó. Então, pessoal, o Palácio do Quitandinha, a princípio, o Sesc acabou comprando aqui, arrecadou todos os lotes do hotel. A princípio, era um hotel. Foi considerado um dos hotéis mais cheat e maior, né, aqui do Brasil. Aqui, pessoal, ó. Era o salão principal aqui do hotel. E continua sendo, né. E aqui, ó, um pouco da história aí, da etilografia, dos jornais. Aqui, ó, algumas coisas antigas, telefones antigos. Aqui, pessoal, nós vamos sair na varanda, daí de frente ao lago, ó. Um varandão lindo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto